Sério? Desculpa. Preciso voltar ao escritório. Terá que me esperar lá. Tudo bem. Ainda mandam os alunos ler a letra Escarlate? Sim. Alguém já deve ter escrito algo melhor, né? Eu deveria tirar daí, né? Acho que sim. Como ele está? Sabe... Quero dizer... Ah, não. Desculpa. Esquece. Deixa pra lá. Ele tem saído muito. Muito? É. Tipo... Tipo muito, muito ou só um pouquinho? Muito. Isso é bom. Muito bom. Quer pedir comida hoje? Ele está triste. Perceba o que está triste, embora... esteja mais bonito. Mesmo assim... Não está feliz. Sei. Bem... É. Eu também estou muito triste. Eu sei. Ouvi você cheirando no quarto um dia. Não sabia o que fazer. Ai, querido. Você tem 13 anos. Não tem que saber o que fazer. Procurei no Google. Você não fez isso? Fiz. Como pesquisou? Procurei. Mãe chorando na cama. E o que... O que apareceu? Apenas um monte de vídeos esquisitos de mães na cama. Meu Deus. Tudo bem. Já chega. Meu Deus. Os aplicativos de controle funcionam? Comigo sim. Porque você é um adolescente salvado. É por isso. Não. 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 Obrigado.